Bom dia, boa tarde, boa noite. Vai depender do horário que você está assistindo a minha aula. Então vamos lá. Se você está chegando hoje pela primeira vez, o meu nome é Wanda Duca, eu moro em Jandira e trabalho aqui na região mesmo. Gente, olha que arraso que ficou esse cachepô cheio de corações. Vê se a sua mãe não vai amar, ou sua tia, ou até você aí que tem habilidade para o artesanato, maridão, fazer para a esposa. Gente, ficou um arraso isso daqui. Então vamos lá. Vamos aprender a fazer esse cachepôzinho muito lindo. Já deixando aí sua curtidinha, tá? Se você não é inscrito, se estreva. Aciona o sininho para receber notificações e vem comigo fazer essa aulinha. Oi, meninas. Então vamos lá. Vamos começar aqui agradecendo a Neia, né? Por essa... Ela postou essa ideia e eu amei, né? Falei, Neia, eu vou fazer essa ideia lá no canal. Então grande abraço, Neia. Então vamos lá. Gente, é esse vasinho de flor lindo de coração para você presentear, né? A sua mãe, sua sogra, uma tia, uma madrinha, ou mesmo para fazer no Faça e Venda aí, que é o Geração de Renda, que é onde a gente... É onde eu foco o tempo todo e o trabalho, que é com a Geração de Renda, para ajudar na renda familiar. Então vamos lá. Eu fiz seis corações. Os meus corações são todos coloridos, no rosa, mas são coloridos aí. Eu usei três estampas diferentes, certo? Então eu vou passar para você a medida do meu coração. E esse coração eu peguei na internet, tá? Vocês colocarem lá molde de coração, vai aparecer várias opções. E aí vocês escolhem qual que você quer, mas eu vou passar a medida do meu aqui. Então esse meu coração, ele está com nove centímetros, ó, daqui e aqui. Nove centímetros de diâmetro. E ele tem... Então meninas, ó, e aqui ele tá com sete e meio, tá? Na parte do meio aqui, ok? Mas vocês podem usar o coração que vocês quiserem aí, é opcional de vocês. Então aí aqui, o que que eu vou fazer, ó? Essa caneta, dá para vocês verem que ela tá aparecendo. Só que essa caneta aqui é aquela fantasminha. Então terminei, enchi, ficou bonitinho, eu venho com o secador, some tudo, tá ok? Então eu vou usar uma linha cor de rosa, certo? E vou fazer, ó, nozinho escondido lá dentro. E vou fazer um alinhavo aqui, ó. Sobe e desce, em cima da risca. Porque aqui, eu marquei o meu coração e eu cortei deixando uma sobrinha, ó, de uns três milímetros. Dá para vocês estarem vendo, ó. Certo? Eu marquei o tamanho do meu coração certinho e na hora que eu cortei, eu deixei com uma sobra, tá ok? E agora eu uso essa minha marca como referência e venho fazendo o contorno dela aqui, ó, bem em cima, ó. Vou fazendo o alinhavo desse jeito aqui, tá ok? Então, quando eu chegar mais ou menos até aqui, eu volto pra gente começar a encher. Então eu volto já. Então, meninas, ó, bem pouquinho, ó, certo? Aí agora o que eu vou fazer aqui? Vou pegar o enchimento acrílico. Esse daqui é um rachi, tá? Quem tem rachi aí, se não tiver, se tiver um pincel, enche com pincel, caneta, o que vocês tiverem aí, ó. Um palito de churrasco, que a gente vai usar, né? Pode usar o palito de churrasco. Eu gosto porque quando ele é meio chanfradinho assim, ó, ele é bom pra encher, tá? Então eu gosto bastante de encher com ele. Então agora aqui, eu vou encher, ó. Coloca o enchimento e vai colocando. Não adianta vir fazer uma bolota e querer encher não, porque aí depois fica muito feio, ó. Tem que encher desse jeito, ó. E não faz bolinha, tá bom? Então, gente, eu vou terminar de encher o meu coração e volto pra vocês verem como ficou pra gente finalizar na hora de colocar aqui o palitinho de churrasco, tá ok? Então volto já. Ó, meninas. Dei um pontinho aqui pra finalizar. Vou pegar meu palitinho de churrasco. O lado pontudo é onde vai entrar lá no nosso cachepozinho. Vou colocar ele aqui dentro, ó. desse jeitinho. E vou costurar. Ó, vou dar voltinha no pauzinho aqui, ó, pra firmar ele aqui, ó. Vou costurar esse coração no palitinho de churrasco, ó. Eu tô indo pra lá, pra cá, ó. E tô costurando. Certo? Vou arrematar aqui. Desse jeito. E corto o fio, ó. É isso aqui, gente, ó. Tirar um pouquinho dos... Olha aí como que fica. E eu fiz seis, tá? Ó. São seis corações, tudo, ó. Com coroinha, borboleta, flor. Então eu tô fazendo tudo no tom de rosa, tá ok? Então vamos lá. Eu vou... Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Aqui, esse é um cachepozinho que eu forrei. Então vamos lá, meninas. Vamos finalizar. Então aqui é o cachepozinho. Gente, esse cachepozinho aqui é uma garrafinha de vinho, de plástico, tá? Não vou falar a marca dela aqui, né? O que que... Qual que é o vinho que vem. Mas ela é de plástico, tá? É... Acho que tem... Tem quase nem um litro de vinho aqui, um litro e pouco. Sei lá. Mas aí o cachepozinho aqui é o que vocês tiverem em casa aí pra vocês estarem usando. Então aí eu forrei com tecidinho branco, certo? Porque eu vou depois forrar com juta, tá? Vou fazer o acabamento com juta. E se eu viesse direto com a juta aqui, ia ficar aparecendo a parte da embalagem que eu tirei tudo direitinho, ia ficar aparecendo a garrafa também e aí não fica um trabalho caprichado, tá ok? Então vamos lá. Aí vocês, terminando aí, terminando o coração, o que que vocês vão tá fazendo, ó? Eu vou colocar um enfeitinho, uma fitinha, ó, uma fitinha e uma florzinha, ó. Em cada coraçãozinho eu vou colocar essa fitinha com um coraçãozinho assim, ó. Essa fitinha e essa florzinha. Olha que bonitinho que vai ficando, ó, certo? Então eu vou colocar todos esse enfeite aqui. Quem não tiver, pode tá colocando outro tipo de fita, pode fazer um laço. Gente, aí é opcional. Pode colocar meia pérola, certo? E aí vai a critério de vocês. Então eu vou colocar em todos aqui e já volto. Ó, meninas, todos os coraçõezinhos com florzinha. Olha que gracinha que ficou. Bem acabadinho, certo? Aí, feito isso, nós vamos vir aqui, ó. E a gente vai posicionar ele aqui no nosso cachepô, ó. Esse cachepôzinho aqui, vocês podem colocar areia, pé. Areia é melhor, tá? Porque aí a pedra vai ficar meio ruim pra gente tá colocando na hora que os... Esses palitinhos de churrasco, ó. E aí a gente vai colocando ele, ó. Olha aí, gente. Certo? Eu vou colocar os outros e já volto pra vocês verem como ficou. Então eu volto já. Olha, meninas, como ficou bonitinho. Aí o que que eu vou fazer? Eu vou colocar um pouquinho de cola no pezinho de cada... É... Aqui, ó. Em cada palitinho de churrasco eu coloquei um pouquinho de cola pra não correr o risco dele ficar bambu, acabar soltando. Então, olha que lindo. Só assim já ficou lindo. Ok? Aí aqui eu cortei a minha juta no tamanho que eu quero. Aí a juta de vocês vão cortar proporcionar o tamanho do cachepô que vocês estão usando aí. Certo? O meu aqui... Deixa eu passar pra vocês a medida. Esse... Essa minha juta eu cortei ela com 40... 40 por 41. E aí eu... De cada lateral eu puxei três fios. Tá? Puxei três fios porque eu queria ela desfiar. Certo? Aí feito isso vou colocar bem no meio, ó. Junto aqui as duas pontas. Junto a parte de trás. Deixa eu abaixar aqui um pouquinho pra vocês visualizarem. Então, vamos lá. Junto aqui e junto aqui, ó. Ó. E aí eu venho pegando desse jeito aqui, ó. Ó. Certo? Aí eu vou pegar... Peguei um cordão aqui. Não aperta muito porque senão você vai quebrar os palitos. Não aperta muito não, tá bom? Ó. Olha aí, gente. Que lindo. Olha que lindo que tá ficando. E aí eu fiz o quê? Fiz um laço do cordeiro rosa de borboletinha. Um laço, tá, gente? Peguei aqui um pedaço de de tecido, rasguei. Tá rasgado. O meio é um outro pedaço, ó. Deixa eu virar aqui pra mim pra não colocar ele torto, ó. E coloquei um laço. Olha, gente, que lindo que ficou. Olha aí, ó. E olha que arraso que ficou esse cachepô de coração pro Dia das Mães, ó. Ficou muito lindo, não ficou? Eu amei, gente. Eu espero que vocês gostem também. Eu fiz na opção de cordeiro rosa, mas vocês podem fazer na cor que vocês tiverem. Rosa, lilás, e podem misturar do jeito que eu fiz aqui. Porque aqui eu trabalhei só com retalho, tá? Tô trabalhando aqui só com retalho. Vermelho, rosa, lilás. Então, olha que lindo que ficou. Lindo presente, bom pra vender, certo? Tá com dinheiro curto aí? Vamos fazer cachepô de coração e entregar pra família aí, ó. Certo? Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Logo, logo vem mais dicas por aí. Não esquecendo de curtir, compartilhar. Deixa seu recadinho que eu tô sempre respondendo vocês. E um grande beijo no coração de todos e tchau, tchau! 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 Obrigado.